Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam menos a mais um vídeo. E eu estava aqui explorando o navio abandonado, né? Quando eu me deparo com esta cena aqui, que é justamente o nosso queridíssimo amigo Wally, vindo interagir com a gente aqui dentro do navio. Eu estava procurando as chaves, estava explorando o navio, tentando entender o que eu precisava fazer aqui. E justamente acabou aparecendo o... O Wally, né? E a gente vai ter que batalhar com ele, velho. Caraca, velho. Será que a gente pode... Nossa, ele tem seis pokémons. Eu acho que a gente vai tomar uma surra do Wally. Caraca, velho. A gente vai tomar uma surra muito surrada do Wally, velho. Até porque a gente está com os pokémons muito fracos, velho. Muito, muito fracos. Cara, eu vou vir aqui de Wing Attack. É, a gente vai perder bem feio, na verdade, né? Aqui tanto faz que a gente vai usar que a gente vai perder muito, muito feio, cara. Esse Slash do Galade dele ali vai finalizar tudo, cara. Com certeza. E, cara, eu estou começando a ficar preocupado. Eu não sei vocês, mas eu estou começando a ficar preocupado. Achando que a gente deveria... Deveria... Focar bastante no nosso level up. Nos nossos pokémons, né? Porque, cara, os bichos aqui já estão level 39, cara. Então, tipo... Sei lá, eu acho que a gente está ficando um pouco para trás. Eu acho que eu vou... Cara, a gente... Nossa, o Galade dele finalizou todo mundo com um dano só, velho. Um golpe só. Aí, eu não sei se a gente deveria ter perdido essa batalha ou se a gente era para ter ganhado essa batalha. E aí, eu fico realmente bem curioso. Então, eu vou fazer o seguinte. É para tomar um norte do que a gente precisa fazer? Ou não? Eu vou voltar lá na... Na base do time Magma e vou falar com o líder lá. Vamos ver. Se ele não falar nada, se ele falar ainda que a gente tem que achar o nosso próprio caminho para o navio abandonado, a gente volta para o navio abandonado e provavelmente tem que ganhar do Wally, né? E aí que entra o grande problema, né, cara? Porque, tipo... Vou ter que pôr um monte de pokémons aí. Vai me tomar um baita de um tempo grandando aqui o level up dos pokémons para que a gente consiga derrubar esse Wally, cara. Aí, também tem a segunda opção. Vai que a gente realmente era para ter perdido aí para o Wally, né? Até porque o level dos pokémons dele talvez estava até mais alto do que o jogo imaginou que a gente estaria. E por isso a gente teve a nossa derrota, né? Aqui para o Wally. Não sei. Eu acho muito improvável acreditar que a gente era para ter perdido essa batalha aqui, cara. Bem como eu acho muito improvável acreditar que a gente era para ter perdido a batalha contra o... O Brennan e a May também, cara. Então, sei lá. Sei lá. Eu acho que a gente não era para ter perdido essas duas batalhas. Tenho a leve impressão, velho. Não sei porquê, mas eu tenho a leve impressão de que a gente não era para ter perdido essas batalhas. Mas, enfim. Vamos voltar aqui no quartal-general da Team Magma e vamos falar com os chefes. A gente também sabe de um jeito de voltar mais rápido, né? Para cá. Está começando a ficar demorado. A gente está começando a ter que ir longe. E... Sei lá. Acho eu que deveria ter um jeito mais fácil. Tá. Beleza. Não vou falar nada de diferente. A menos não que eu lembre. E... Tá. Eu acho que ainda tem alguma coisa a ver com o navio abandonado. Então, sim. A gente precisa estar upando nossos Pokémon. Não tem jeito. Então, você já sabe, né? Eu vou dar um rápido corte. Vamos dar aquela grindada monstra. Tentar botar todo mundo aí level... Sei lá. Level... 40? Eu acho que é o jeito, né? Level 40 todo mundo. E aí, vamos... Tentar enfrentar o Wally e vencer. Aquele que a gente não pode perder essa batalha para o Wally. A gente precisa voltar com a vitória, realmente. Então, bora lá fazer isso. Bom, galera. Acá estamos aqui de volta contra o Wally. Vocês estão vendo que eu estou com 5 Pokémons. Eu aposentei o... O... O Wizzin, né? Acabou evoluindo. Aposentei. Ele não estava encaixando legal no time. Vamos lá. Eu estou upando todo mundo para o level 40. Pelo menos level 40, né? Ou 40 a mais. E vamos ver se a gente consegue agora, talvez, vencer deste Wally, cara. Eu acho que vai ser... Ainda vai ser difícil. Mas eu acredito que agora a gente vai um pouquinho melhor. A gente vai ter começado diferente, né? Deveria ter começado diferente. A gente vai ter começado aqui com o Naum. Ou até com o Camerupti, que evoluiu, né? Eu acho que eu vou vir até com o Camerupti, cara. Depois vai ser mais eficiente. Vou até usar, talvez, aqui um Earth Power. Será que vai ser bem mais interessante? Foi. Beleza. Perfeito. Tá. Ok. Vamos trocar sim de Pokémon. Ele vai vir com o Galeide, provavelmente, né? A gente vem aqui com o Golbat. A gente vem aqui com o Gabit. Tá. A gente pode ir aqui com o Poison Fang, talvez? Não foi muito efetivo. O Stone Edge aqui vai ser bem efetivo, né? A gente perdeu aqui um cara de bobeira, né? Tá. Vem aqui o Sharpie, então, que tem Ice Fang, pelo menos. Aqui que daí dá uma... Dá uma ajuda, né? Beleza. Esse Gabit caiu. Ok. Agora ele vai vir com o Galeide, cara. Tá. Não vamos trocar de Pokémon. Viajei, cara. Usa de novo, ó. Esse Fang aí, talvez ajude. Perfeito. Deu bastante dano. Esse Close Combat aí vai ser bem forte, né? É, tá. Só que a gente começou errado, né? A gente começou totalmente errado aqui contra ele. Dava pra vencer bem mais fácil. Tinha que começar direto com o Kamirupt, né? Esse é o detalhe. Eu vou aqui vir com o Lava Plume. Será que ele tanca? Não. Não. Close Combat é um golpe muito forte, cara, pra ele tanca. Tá. Tá. Vem o Naum. Vamos lá. Que também tá evoluído, né? Vamos com o Lava Plume. É, também não adiantou. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra cá. E agora sim vamos vir mais focado na estratégia, né? Vamos organizar melhor aqui o time Pokémon. Então é o seguinte. Vem aqui o Kamirupt, põe ele pra cá. Perfeito. E aí sobra ainda um espaço pra um Pokémon do tipo Poison, pra gente tá utilizando, que não seja o Weezing, né? Uma vez que o Koffing, Koffing, lembrei agora. Koffing evoluiu. Meu jogo tá dando uns bugs aí de repelente, cara. Não sei o que que é isso aí. De vez em quando dá esses bugs aí. Ah, cara. Você vai ficar me prendendo na batalha, velho. Não acredito. Não acredito. Isso. Não é bem que saiu. Não é bem que eu consegui sair. Nossa, por favor. Não vou tentar cu. Ah, cara. Não fica me prendendo na batalha, cara. Não fica me prendendo na batalha. Ah, cara. Eu odeio esses tentacus, velho. Daí a gente... Olha ali, ó. Caraca, velho. Que chato. Cara, olha só, velho. A gente não consegue escapar, velho. Ah, cara. Vou ter que botar um exemplo do Pokémon já direto. Aí a gente consegue fugir. Cara, eu fico muito puto com isso. Eu fico muito puto com isso. Quer ver? Outro tentacu que não vai deixar eu fugir. Certeza. Ó. Cara, que bicho chato, velho. Nossa, mano. Vai, run. Ó, ele não deixa a gente fugir, cara. Eu fico doido com isso, velho. Doido. Porque, ó. Daí ele vai lá, ele derruba o nosso Pokémon e a gente consegue fugir. Sabe o que eu vou usar agora? Ó, agora a gente conseguiu fugir. Tá vendo? É muito... É muito, muito aleatório isso, velho. Tá? Só tomara que o Pokémon aguente esse Poison todo aí. Aguenta, 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 por favor. Vai, vai, vai. Aí, beleza? Tá, aguentou. Tá. Vambora. Cara, só torcendo... Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou direto lá pro Oli e assim que a gente chegar lá eu volto a falar com vocês. Tá, chegamos aqui no Oli. Bora lá. Agora eu deixei o Camerupti por primeiro. Consegui evitar a boa parte das batalhas. Não, tipo... Tive nenhum problema. Já vou meter aqui um Earth Power. Cara, só não me derruba aqui com o Flash Cannon. Eu esqueci de dar um Save State aqui, cara. Pra caso a gente ficar perdendo pra ele, ficar voltando esse Save aí pra não ter que se incomodar, né? Tá, vamos só ficar de olho aqui. Ele vai vir com o Gabit. Tá. Então vem aqui, vem o Sharpedo. Perfeito. Contra Gabit a gente usa o Sharpedo com Ice Pang. A gente é bem mais rápido. Dá o One Hit Kill. Perfeito. Ok, agora ele vem com o Galade. Tá? Agora sim a gente vem com o Golbat. Vem aí o Golbatzão. E aqui a gente pode dar um Wing Attack. Será que derruba? Tá lá, velho. Boa, Golbatzão. Tá vendo? É tudo questão de estratégia. Azul Marill. Esse aqui é um Pokémon chato, velho. Tá, mas eu vou tocar de Pokémon. Vem o Eren. Então, vem o nosso querido inicial. O Erenzão da massa. A gente pode dar aqui um Crunch, né? Não vai ser super efetivo, mas a gente vai derrubar, provavelmente, né? Nossa, ele derrubou a gente, velho. Só que faltava esse Azul Marill e ficar me derrubando agora. Era só o que me faltava, cara. Cara, vem o Golbatz, velho. Tem Confuse Ray, não tem? Vai, deixa ele confuso. Perfeito. Deixamos ele confuso. Ok, se acerta. Ah, Azul Play Rogue. Tá? Consegui acertar o golpe ainda. Tá, mas a gente pode dar aqui um Bite. Isso. Beleza, ele se acertou. Ok. Tá, ele se cura um pouquinho. A gente usa um Bite. Não foi muito efetivo. A gente usa o Bite de novo. Ok, ele continuou confuso. Podia ter se acertado. Beleza, ele saiu da confusão. Ele usou a Aquajet. Ah, que droga, velho. Vai começar a derrubar nossos Pokémon agora, certo? Era só o que me faltava. Vem com Ice Fang, então. Foi muito efetivo. Boa! Deixa ele frozen. Maravilha. Isso. Tá lá. Nosso Marill chato pra caramba, velho. Tá, Roserade. Vamos socar de Pokémon, com certeza. Vem aí o Camerupt. Porque vem o Naum também, né? Mas eu... Desculpa, Naum. Mas eu gosto mais do Camerupt. Ah, cara. Eu achei ele muito mais legal, velho. Foi mal. Ah, cara. Beleza. Deixa ela usar a Giga Drain. Ok. E a gente usa o Lava Plume pra derrubar. Tá. E o último dela é o Altária. Vamos sim trocar de Pokémon. Beleza. Ainda bem que o Sharpedo tá vivo, cara. Não lembrava que ele tinha um Altária. Perfeito. E agora sim a gente derruba este Wall-E com Ice Fang. Provavelmente um One Hit Kill. Ui, ele tankou, velho. Desliglinha. Ufa, tankou. E o Red? E o Red, né? Isso. Ice Fang tá lá, velho. O Wall-E derrotado, velho. Se o Brandon e a May a gente não derrubou, mas o Wall a gente derruba, velho. Tá lá, velho. E aí ele fica boladão. Você só pega e vai embora. A gente consegue pegar aqui um Scanner. Perfeito. Então, pegando esse um Scanner, eu acredito que a gente possa agora voltar lá pra base. Porque a gente tem o que a gente precisaria. Precisamos, quer dizer, voltar lá pra base da Team Magma, né? Nossa, esse Poison é muito chato, cara. Tá. Beleza. O Sharpeed caiu. Ok. Então, vamos... Ah, cara. Esse Pokémon é um chato, velho. Me deixa fugir? Ah, cara. Ela vai me deixar fugir, velho. Nossa, mano. Vai, deixa eu fugir agora. Posso fugir? Ah, não. Ah, não queria ter usado o Pokémon. Ah, cara. Vem na 1, então. Usei o Uncensored Power. Ok. Deve derrubar agora com o Uncensored Power. Beleza. Se ferrou. Pegou o Burn e foi derrotado. Tá lá. Se ferrou. Ah, cara. Outro Encounter. Cara, pra vir eu não encontro ninguém. Pra voltar é Encounter direto. Quer ver que eu não vou conseguir fugir? Ah, consegui. Beleza. Eu ia dizer, cara. Só o que me faltava. Consegui fugir. Perfeito. Vamos voltar aqui. Vamos curar nossos pokémons antes que tenha que fazer algum outro tipo de batalha. E a gente volta lá pra base pra justamente entregar, né? Eu acredito que seja isso que a gente tem que fazer. Temos que entregar lá pra base esse Scanner. Tá lá. Estamos aqui no esconderijo do Team Magma. Opa, tá todo mundo aqui. Será que era ali que a gente tinha que falar? Vou tentar falar com o líder aqui, né? Aí, ó. Beleza. Ele chegou. Todos os Grunts. Tá. Beleza. Ele quer que todo mundo... A gente obtém o Magma Ambient. Beleza. Tá. Perfeito. Então, a gente tem o Magma Ambient agora. Perfeito. Era bem isso que a gente tinha que fazer. A gente tinha que voltar pra cá. Tá. A gente tem que ir lá pro outro... Pro outro esconderijo do Team Magma, né? Então, tá. Se a gente tem que ir pro outro esconderijo... A gente agora tem que voltar. A passagem pelo elevador vai estar liberada. Ah! A gente vai ter, sabe o quê? A batalha contra o Brandon e a May, novamente. Certeza. Então, a batalha contra eles, novamente. Lá em cima, quando vai pegar o meteorito... Certeza. Certeza absoluta que vai ser algo desse tipo. Então, tá. Vamos voltando aqui. Nossa. O pior é que é um monte de encounter, né? Cara. Já pensou se aparece um... Cara, se aparecer um Coffin Shine, eu mudo de ideia e até uso, cara. Sério. Juro pra vocês, cara. Que se aparecesse um Coffin Shine, eu usava o Easy em Shine. Não por ele ser bonito, mas porque é Shine, né? Só por causa disso. Oh! Não, meu. Shine. Peguei até... Cara. Pegava pra opar do zero, velho. Um... Mesmo que fosse... Caraca, velho. Oh! Podia vir um Shine, né? Nossa, mano. Cada... Quanto encounter, velho. Nossa. Caraca. Tá. Vamos lá. Então, aquilo que eu falei. Como a gente pegou o Magma Emblem, a gente pode vir pra cá. Ok? Ela vai deixar a gente subir. Aqui essa... O teleféricozinho. Perfeito. Saímos aqui. Aqui eu já vi que tem uma Pokébola. Já vou pegar ela. Beleza. Zinco. Perfeito. Tá. Sobe aqui. Perfeito. Aqui eu acho que não vai ter batalha... Ai, tem batalhas. Eu querendo fugir das batalhas, né? Ah, mas se bem que acho que nem era pra cá, cara. Eu acho que era lá pra baixo que a gente tinha que ir. Meu. Vou fazer essa batalha aqui à toa. Tá. Mas a gente já faz essa batalha aí, pelo menos. Tomara que eu não perca e tenha que voltar tudo, né? O que tá com bem cara de que vai acontecer, né? Tá com bem cara, tá? Vem o Eren. Usa um Crunchzão aí. Já pra facilitar a nossa vida. Beleza. Ok. Ela vai vir com o Hariyama. É, podia ter trocado. Mas usa um Crunchzão aqui. É, não deu quase nada de dano. Tá. Wake Up Slap. Péssimo. Tá. Crunchzão. Ok. Wake Up Slap. Tá. Ia ter trocado, né? Ia ter vindo com o Golbat logo de cara. Então tá. Vem aqui o Wing Attack. Ok. Vai o Wing Attack pra derrubar. Maravilha. Perfeito. Derrubado com sucesso. Tá. Vamos voltar. Porque eu acho que não era pra cá que a gente tinha que vir. A gente tem que descer. Se eu não me engano. Que a gente tem que vir aqui no esconderijo do Team Magma, né? Que é aqui pra baixo. A gente vem descendo aqui, ó. Vem com calma. Falar com esse cara aqui. Beleza. Tá. Aliás, a gente tem um item secreto. Aqui provavelmente vai ser batalha, né? Não vou nem arriscar. Tá. A gente tem que ir lá pro esconderijo do Team Magma, né? Esse esconderijo aqui tá meio diferente do que eu lembro. Tá bem diferente. Deve ter um item escondido. Não. Não tem. Mas tinha toda a cara de ter um item escondido. Tá. Aqui a gente... Ah, a gente vem pra cá. Nossa. Ainda vai encontrar Pokémon aqui dentro, velho. Nossa. Tá. Quero só chegar lá onde é que a gente tem que chegar pra falar com o Maxi, velho. Que é uma... Ah! Nossa, ele já vai reviver o Ground? Nossa, ele já vai reviver o Ground? Será que ele já vai reviver o Ground? Caraca, velho. Tomara que sim. Ia ser massa, hein? Até provavelmente vai aparecer os outros... Vai aparecer o Brandon e a meia aqui pra intervir em tudo. Ou até mesmo o Steven, como ele mencionou aqui. Eita, velho. Tá, peraí. Home TV, beleza. Tá. Eles vão no pé. Ó, o Ground não tá aqui, velho. Que massa, velho. Que massa.